Mãe, acho que o tio Ricardo tá me desmoralizando. Preferia aquela massagista mocoronga do que a mim. Acho que isso é uma maneira dele dizer que quer a gente, ó, fora daqui. Claro que não, Beatriz. Nem digo pela gente, mas pelo Vicente. Não, o Ricardo não faria isso nunca com seu padrasto. É, mas de qualquer maneira é bom a gente ir lendo esses... pequenos sinais com atenção, né? É, mas os sinais são péssimos. No mínimo, ele quer a gente bem longe dos assuntos dele com a Vitória. Começando a acreditar que pode haver algum tipo de sortilégio nisso tudo. Ah, finalmente, agora você me dá razão. Geralmente eu costumo descartar esse tipo de coisa, mas... Ai, agora foi longe demais. Ricardo parece que tá hipnotizado. Ou apaixonado por ela. Ricardo? É. Apaixonado? É. Pela Vitória? É. Isso é caso de internação. Sua. O que é isso, Beatriz? Que absurdo é esse? Mãe, tio Ricardo é homem e a Vitória é mulher. E ela, ela não é feia, né? A gente tem que admitir. A Leninha disse que quando a Vitória ficou doente, lembra? Aquela época que eu, que eu tentei engravidar pela segunda vez, lembra? Sim, Beatriz, o quê? Desenvolve, Beatriz Cristina! O tio Ricardo foi até o subúrbio pessoalmente pra cuidar da Vitória. na casa dela. É, lá em Deus Me Livre Onde, onde mora aquela motorista de táxi, sei lá. Santo Deus, que estranho. Não, não é possível, não é possível, não. Ela é lesinha, tá mentindo. Não, a Jane saberia. Você acha que a Jane morre de ciúmes da Vitória por quê? Hã? Ó, faz sentido. Bom, então o negócio é mais terrível e mais urgente do que eu imaginava. Temos que partir pro ataque com todas as nossas forças. O que essa Vitória tá escondendo alguma coisa, a gente já sabia. Temos que focar em dois objetivos. Primeiro, encontrar o DVD que nos incrimina e encontrar uma prova concreta pra desmoralizar essa moleca. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Esse restaurante é um dos meus fãs, Bolaguetos. Nossa, chique de doer. E tem o que de comer aí, doutor? Massas, peixes, essas coisas. Por que? O que você pretende? É que eu tava com uma vontade de ir em outro lugar, doutor. O que você quiser. Mas é que é meio longe. Não tem problema. Estamos de carro. José não se importa. Ah, é um prazer. O senhor sabe disso, doutor. É? Demorou, então. Toca aí, José. Vambora. Gilmar? Ei, rapaz. Onde você vai? Ah, eu já vou embora. O doutor tá demorando a voltar. Hoje é meio dia de folga. Mas eu, quando começo a trabalhar, eu esqueço de tudo. Eu e a Beatrizinha estamos precisando de um serviço urgente, seu. Pois não. Nós tivemos uma ideia brilhante. Tirada dos livros e filmes que gostamos. Nós queremos botar câmeras no quarto onde a Vitória está. E também um aparelho de escuta no telefone dela. O que você acha? Genial. Isso é genial. Genial. Nunca tinha pensado nisso. Claro. Claro. Claro, assim, nós podemos provar qualquer deslize que a Vitória cometa. Genial. Mas é... É um plano vacioso. É... Precisamos de uma certa preparação pra isso, não? É, claro, claro. Mas tem que ser urgente. Agora, mais do que nunca, nós temos certeza de que essa moleca esconde alguma coisa. Ai, pena ter perdido o celular com as fotos dela e com as fotos daquela outra mulher suspeitíssima. É, foi lamentável mesmo. É, mas agora vamos gravar todos os passos da Vitória. Ricardo, tem horror a mentira. Se nós descobrimos uma manchinha na vida da Vitória... Ai, ela tá perdida. Deixa comigo, deixa comigo que eu vou providenciar essas câmeras. Dessa vez a Vitória não escapa. Ai, sua ajuda é muito preciosa, Gilmar. Ah, e o nosso agradecimento vai ser mais precioso ainda. Pega? Hum? 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 Hum?